Essa é a coladeira de bordas IC1000 Plus Eletronic, indicada para pequenas e médias marcenarias. Uma máquina muito importante para agilizar a colagem das fitas de bordas, permitindo rapidez e qualidade na execução das tarefas. Essa máquina permite colar fitas de papel ABS e PVC de 0,3 a 3 milímetros de espessura. O interessante é que a máquina possui o exclusivo sistema Standby, que através de um sensor, baixa a temperatura da cola automaticamente, evitando que a cola queime. Isso porque na correria dos trabalhos, no dia a dia, às vezes acabamos esquecendo ela ligada. Mas não para por aí, essa máquina possui o coleiro articulado, permitindo corrigir pequenas irregularidades na peça, proporcionando uma colagem com qualidade superior. Possui coleiro extra opcional, onde você pode adquirir um segundo coleiro para ela. Essa máquina possibilita a troca de coleiro de forma rápida e simples. É muito útil para você que usa cola branca, transparente ou de cor. Com dois coleiros, não é preciso você ficar limpando, cada vez que precisa mudar a cor da cola. Fácil regulagem de quantidade de cola, corte da fita manual. Além disso, permite o uso de acessórios, como alimentador de avanço e mesa de roletes, para facilitar a colagem de peças maiores usando um único operador. Ficou alguma dúvida? Chama aqui nos comentários que responderemos você!